Estamos aqui com o grupo do Maracatu da escola Rita Espíndola e aqui com o seu maestro, o amigo Welton. Welton, convidado para participar da abertura do campeonato, qual a tua sensação, emoção com relação a essa meninada? O que tu espera desse campeonato e qual é que tem a falar sobre o convite do teu grupo para participar desse evento? Boa tarde, Belarmino. É um prazer a gente poder estar aqui com o pessoal do Maracatu, da escola Rita Espíndola, que esse grupo nasceu ano passado através da nossa secretária de educação, Alexandra, Alexandra Carla. E estamos aí atuando em desfiles na cidade, fora da cidade também, em eventos das escolas e também da cidade. E é um prazer para a gente poder estar aqui na abertura dos jogos. É uma honra muito grande para essa galerinha pequena aqui, né? Uns grandes guerreiros. E se Deus quiser, estaremos aí na ativa. E esperamos que esses jogos sejam uma boa também para a cachoeirinha, né? Vamos estar aqui o pessoal assistindo tudinho e vamos estar honrando o campeonato da prefeitura. Valeu, garoto!